É galera, vamos começar mais um grandioso vídeo aqui em Borborema São Paulo Galera de Apucarana aqui hoje com a gente, os paranaenses Vamos apresentar a galera aí José, apresenta todo mundo aí Esse aqui é o Bisteca, o Toco O Bisteca? E eu sou o José Marcos José Marcos Eu sou o Maicon Maicon Márcio Márcio E o seu Benedito é o cara que mais vai pegar peixe hoje hein Já estou profetizando antes de começar a pescaria hein seu Benedito Aí sim hein Ó galera, estamos com ele, o famosinho de Borborema hein Tioça, o ladrãozinho de porco Tioça, aí sim hein Estamos aqui com o tioacinho aqui mais uma vez Aqui é o Bisteca Ladrão de porco e o Bisteca Faz um favor Bruninho, filma aí aqui que eu vou mostrar Ó galera, quando ele foi roubar um porco Diz que ele abraçou o porco Ele foi saindo da fazenda Aí o cara acendeu a luz, meteu a carabina Falou onde você vai com esse porco? Falou, estou indo embora que eu estou fazendo carinho Ele que estava escapando É isso aí pessoal Começando mais um grandioso dia No nosso exuberante Rio Tietê em Borborema, São Paulo hein Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho de notificação hein E bora para mais um grande vídeo hein E roda a vinheta E roda a vinheta É galera, a primeira do dia hein pessoal Ó o Bistequinha pegou a primeira do dia hein Aí sim hein Galera de Apucarana já começando a pescaria bem aqui já hein Aí sim hein Primeira do dia hein É galera Isso aí ó, pescaria que prossegue Todo mundo já tirou o dedo ou falta alguém ainda O diretor da pescaria É o dobrê de dois? Ou é o dobrê de três? É galera, aí ó Todo mundo tirando o dedão aqui hein Não escapa a minha cara aí, vai mais do brê de É grande rapaz Quer ver quem pegou o troféu, 5kg já vai embora? Ó uma piranha Esse é o drobrê Esse é o drobrê É por isso que eu tava pegando Pegou aí? Ei, errei Deixa o zé que corrigindo o fio Oi? Pode colocar aqui Só se vocês for querer Porque eu não... Não, pode jogar fora então Não, espanta não Não, espanta não Mas ele deu para o nosso pai Elas estão misturadas É galera Galera de Apucarana aqui Já começou o dia aí com o pé direito hein Firme e forte nas batidas aí ó Esse aqui já é o segundo ponto que a gente tá batendo pessoal A gente parou no primeiro ponto aí pra... Pra testar aí Não pegamos Agora a gente tá no segundo aqui ó Eu troco pro senhor do lado Vai escapar pô Ó o bistequinha pegou uma bitela agora hein galera Ó Aí galera Aí sim hein Tamo com o Jonathan Só filé que voa Só que voa Vamos tirar uma fotona agora da bicha Faz aí meu É galera Meio do dia aí Com a galera de Apucarana Paraná Chegou a hora do almoço Tamo fazendo aquele churrasquinho tradicional Todo mundo já pegou um peixinho Já saiu umas curvininhas grandes E é apenas o meio do dia pessoal Isso mesmo ó Apenas o meio do dia Ainda tem a parte da tarde inteira pela frente aí Graças a Deus já pegamos peixinho Filézada já tá garantida E tamo aqui ó Firme e forte Na pior hora do dia hein Ó É galera Pra você que nunca viu aí ó Embarcação da Marinha Passando aqui pelo nosso município de Borborema, São Paulo Olha que bacana aí ó Embarcação da Marinha do Brasil hein Show de bola hein Estamos aqui hoje com a galera de Apucarana E a turma tá tendo o privilégio aí de ver A embarcação da Marinha aí hein Estamos realizando o nosso grandioso churrasco aqui O horário aí do meio do dia Vai que é peixe bom Aí ó Tamanho da danada Só filé que voa É galera Parte da tarde agora Festival de fisgadas hein Mudamos de ponta aí O primeiro pontinho que a gente parou De dia aí tava meio fraco Fraco assim né pessoal Pegamos ainda uns 35kg Na parte da manhã E agora Mudamos um pouquinho de ponta hein Batendo muito peixe Vamos ver se a galera vai mostrar aí ó Muito peixe Eu vou pegar um que você filma meu sorriso E o sorriso E o sorriso Tá pegando no vácuo Aí ó É muito peixe velho Mas é muito peixe Lembra E aí Olha que pouco tamanho Rapaz esse é o plano diretor Não vai cortar essa parte não 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 Essa parte tem que deixar Rapaz Ninguém Essa aqui vai ter um homenagem a Rui Cé Zé A última parte Nós vem aqui de volta né Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa carretinha aí, como sempre aí, dando conta do trabalho, não deixando a gente sofrer. Carretas Odni, nosso parceiro Odni aí de matão aí, trabalhando aí com muito amor e carinho para nós pescadores. Essa carretinha é maravilhosa, pessoal. Acabou o meu problema aí, ó, de ter que ficar trocando o rolamento toda hora, para vocês que não conhecem aí, ó. Cubo a óleo, pessoal. O Odni é o cara, hein? Olha o paralama da carreta que ele fez aí para a gente, hein? Japão está aí, ó, preparadão aí. E a galera de Apucarana aí, segundo dia de pescaria com a galera. Graças a Deus, ontem fizemos uma pescaria maravilhosa aí, né? Conseguimos pegar aí a nossa cota 10 quilos de peixe por pessoa. Eles estão em 5, mas eu 6. Pegamos 60 quilos. Lembrando, pessoal, a gente, se der para pegar a cota, beleza. Mas, pessoal, você entrando no rio, pegando 15, 20 quilos de peixe, é muito peixe, pessoal. É muito. Se dá para bater a cota, a gente bate, né? Que é o limite por lei que a gente pode levar. Agora, se não der também, a gente tenta sempre fazer o possível para vocês passarem um dia maravilhoso, hein? Galera de Apucarana aí, segundo dia de pescaria, hein? Show de bola. Partiu, hein? É, galera, e o segundo dia prosseguindo aqui, hein? Prosseguindo, pegando muito peixe ainda. Só a filé que voa. Olha o dublê. Olha o triplê. Oh, perdeu. É, peixadas continuando saindo, pessoal. Estamos aí com cerca de uns 20 quilinhos de peixe. Agora é meio-dia. Galera de Apucarana aí, ó, firme e forte aqui com a gente. Pensa nos meninos bons para contar piada, galera. O dia inteiro cantando piada. Já teve uma vara voadora aqui também hoje. Rapaz, deram uma fisgata na boca da curvina aqui, que eu achei que ia vir só a dentadura da curvina. Olha a cara aqui do Beto Carreiro hoje, olha. Eu achei contado e estralou, hein? Já quebrou. Já pescamos boné, já aconteceu de tudo aqui hoje, já, pessoal. A gente pescou, pessoal, ontem um pouco para cima da ponte. Hoje a gente está pescando um pouquinho para baixo. O ponto que a gente pescou ontem não pegou, né? A gente talvez vá voltar lá um pouquinho na parte da tarde, se não conseguir bater a cota aqui. Mas aqui está dando umas batidinhas, está firme e forte. Já pegou, Zé. Pega o peixe para o senhor, pai. Faz o seu saco, Zé. Pega o peixinho do senhor aí, que é ruim demais aí, está bom. Cuidado que ela mordeu o dedo aí. Olha o dedo, olha o dedo. É, galera, estamos terminando nosso videão aqui, com a galera de Apucarana. Três caixinhas de filé. Lembrando, viu, pessoal, a nossa cota é 10 quilos de peixe por pessoa. Primeiro dia a gente estava em seis pessoas, tanto no primeiro dia como no segundo. E primeiro dia é 60 quilos de peixe, segundo dia é 45. 105 quilos de peixe bruto, dividido por três aí, que é a soma do filé, dá 35 quilos de filé. Nosso filézinho aí é em bandeja de meio quilo, né? Então dá 70 bandejas aí de meio quilo, que a galera de Apucarana vai levar embora, hein? Muito obrigado, viu, galera? Obrigado de coração. Pescaria sensacional aí. E estou esperando vocês já em breve, hein, novamente. Obrigadão, hein? Valeu! Valeu! É, galera, assim vamos encerrando mais um grandioso vídeo com a galera de Apucarana, Paraná. Um abraço para todos os paranaenses aí. Ultimamente vem muitos paranaenses pescar aqui comigo, né, de todo lugar aí do Paraná. Um abraço a todos os paranaenses. Obrigado mesmo de coração, em especial aí a galera de Apucarana. Muito obrigado mesmo, pessoal. E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação. E compartilhem com seus amigos, pessoal. Se você está assistindo pelo Facebook, YouTube, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado a Náutica Reformar, Michel Burger aí, de aqui de Berborema, HCR Eco Energia Solar, Dovele Loteadora, Pesca Imports do meu pai, a Carreta Zódine de Matão e a Pescaça Náutica aí, que são meus parceirões, sempre estão me ajudando. Pessoal, você, meu amigo, minha amiga, quer saber tudo em primeira mão sobre mim? Aí está minhas redes sociais, está meu Instagram. Entre em contato comigo, eu te adiciono no meu grupo de pesca. Lá sempre eu estou colocando promoções, as pescarias em primeira mão, beleza? Um grande abraço a todos e é só filé que voa! Valeu!